Durante a pandemia, houve um aumento na demanda do mercado da aviação executiva. Só que quem pretende ter o próprio jato precisa entrar numa fila de espera de dois anos ou mais. Por isso, a criatividade tem gerado bons negócios para o setor, como o compartilhamento de aeronaves e a venda de assentos por empresas de táxi aéreo. Vamos ver na reportagem da Bruna Macedo. Que tal embarcar num avião como esse? Ou num helicóptero como esse aqui? Do lado de fora, imponência. E do lado de dentro, conforto e espaço para até oito pessoas. É, em solo, esse e tantos outros helicópteros estão ao alcance dos visitantes que admiram a aviação. Mas, para voos, é uma chance restrita a privilegiados. O preço de algumas aeronaves pode ultrapassar a casa dos 250 milhões de reais. Apesar de ser restrito, é um mercado aquecido e que movimentou positivamente a economia do país nos primeiros meses do ano. Segundo dados da ABAG, Associação Brasileira de Aviação Geral, em abril de 2022, houve um crescimento de 2,5% em relação à frota registrada em abril do ano passado. Hoje, são 9.433 aeronaves registradas, sendo que em abril passado, eram 9.163. E se falarmos apenas dos jatos, o crescimento é ainda mais expressivo na comparação de um ano com o outro. Hoje, são 749 jatos executivos registrados, contra 689 em abril de 2021. Crescimento de 8,7%. Só essa empresa, localizada em Itapevi, em São Paulo, dobrou o número de clientes em apenas 12 meses. Falando dos helicópteros que já são certificados, estão operando aqui no Brasil, nós partimos de um monomotor, que de qualquer forma é considerado já um monomotor grande, que é o nosso modelo 119, Koala. Ele parte com um preço em torno de 4 milhões e meio de euros. Depois, nós passamos por uma família de helicópteros biturbinas, leve, que inclusive aqui foram os modelos mais sucedidos na aviação executiva no Brasil, até chegar a um helicóptero, que é já um helicóptero médio, a W69, que com certeza é o produto mais moderno que hoje nós podemos oferecer para o mercado brasileiro executivo em particular. O preço de um avião ou helicóptero tem muita relação com o tamanho, com a tecnologia e a autonomia de voo. Mas não tem como não pensar também no espaço e no luxo do interior das aeronaves. E isso não sou eu quem está dizendo. É o que o mercado tem exigido. Esse aqui é um modelo 109 Granil. Ele estava em Mônaco e foi comprado por um empresário brasileiro que não tinha gostado muito da cor anterior dele. Ele chegou aqui no hangar há aproximadamente 45 dias e agora está passando por um processo de modificação completa. Como vocês podem perceber, a cor da estrutura já mudou, assim como a dos bancos também. E em uma semana ele deve ser devolvido ao dono com uma roupagem completamente nova. Só falta encaixar as portas e conferir se precisa de uma ou de outra revisão. O brasileiro que comprou esse helicóptero gastou em média 250 mil reais para fazer essas alterações, sendo que um modelo novo, igualzinho a esse aqui, custa em média 6 ou 7 milhões de euros. É, além de vender helicópteros, essa empresa também enxergou oportunidade de crescimento na customização de aeronaves. Um trabalho manual, minucioso, feito com muito cuidado para agradar a clientela exigente. E essa é só mais uma das possibilidades do setor. Quando se fala em crescimento, outras iniciativas também já mostram a que vieram. Como a norma da Agência Nacional de Aviação Civil que habilita empresas para o compartilhamento de aeronaves, além de possibilitar a venda de assentos aos táxis aéreos. O compartilhamento de aeronaves é uma opção para o cliente que voa acima da média, mas que não quer ou não pode ter uma aeronave para uso exclusivo. Ou seja, aos apaixonados por aviação que ainda não podem comprar seu próprio helicóptero, já é possível ter essa sensação ao menos por alguns minutos, horas ou viagens. Tchau, tchau.